Seguindo em cima do fato para toda a nossa região, muito obrigado pela sua televisão ligada, você que nos acompanha todos os dias aqui na TV Mix. Eu quero mandar um grande abraço a todos que estão comigo em Piracicaba, na grande audiência do canal 34. E eu estive na manhã de hoje nos estúdios da rádio Educativa FM, no 105.9, a grande audiência da Educativa FM em Piracicaba, com o Chilmar Ulisses. Alô, Chilmar! Olha, foi um bate-papo muito bacana, eu pude falar a respeito da minha carreira, pude falar a respeito das questões de Piracicaba, que nós abordamos todos os dias aqui na nossa programação. O microfone forte, o microfone potente da Educativa FM, no bate-papo lá com o Chilmar. Deixa eu ver, sobe um pouquinho lá, direto nos estúdios da Educativa FM. Não tem ideia do que está por trás daquilo que nós exibimos, daquilo que nós colocamos no ar. Toda a produção que existe, quando o Chilmar entra no ar, horas antes de preparação, de produção do programa, para poder apresentar as notícias. Eu acho que a minha grande escola sempre foi o rádio, porque o que eu faço hoje na televisão, nada mais é do que eu aprendi com o rádio, com o jornalismo no rádio, a agilidade que a gente tem no rádio, que ainda hoje é imbatível, né, Chilmar? Eu acho que o rádio ainda é o veículo mais veloz, que tem mais agilidade na informação. Até a internet, hoje os dispositivos móveis, mas o rádio continua sendo imbatível, porque rádio funciona em todo lugar. O rádio está no carro, o rádio está no trabalho, o rádio está em casa, não é? A televisão está se modernizando, está se digitalizando, não é? Facilitando aí que as pessoas possam assistir em mais locais. Trabalha, né, para a região, isso é legal. Conta um pouquinho sobre esse perfil do seu programa. É, o programa, eu, quando eu elaborei esse projeto, eu sempre quis fazer um programa que atendesse a comunidade, tínhamos aqui em Piracicaba a programação nacional. Olha, foi muito bacana aí participar do bate-papo com o Chilmar Ulisses, do Bom Dia Cidade, a grande audiência do rádio em Piracicaba, na manhã de hoje, falando a respeito do trabalho que eu desenvolvo aqui na televisão, a saudade do rádio, né, eu trabalhei durante muito tempo em rádio, e toda vez que eu entro no estúdio de rádio, eu sinto saudade, sinto vontade de voltar. Pena que não dá tempo, né, participo na Rádio Mix AM aqui todos os dias, mas a gente fica com vontade, com saudade aí de voltar a fazer um programa de rádio. Quem sabe aí, futuramente, eu consiga retomar o meu trabalho no rádio. Mas fiquei muito feliz aí de bater um papo com o Chilmar a respeito da prestação de serviço do rádio, da importância do rádio enquanto veículo de comunicação para prestar serviço. E a Educativa FM leva a notícia com a qualidade de áudio do FM. Muito bacana esse trabalho aí da Educativa FM, que todas as manhãs... A Educativa tem uma programação musical muito bacana, uma programação musical fantástica. E todas as manhãs tem o jornalismo, tem a informação, a prestação de serviço com o Chilmar Ulisses e toda a equipe da Educativa FM. Equipe esta que tem o comando da Jaqueline Santana, que me recebeu com muito carinho nos estúdios da Rádio Educativa, e falou um pouco a respeito do trabalho que é desenvolvido na Educativa FM. Eu quero mostrar agora este bate-papo que eu gravei com a Jaqueline logo após nós participarmos do programa, logo após o bate-papo com o Chilmar lá no Bom Dia Cidade. Eu pude conhecer um pouco mais da Educativa FM e conversar com a Jaqueline. Você vai acompanhar agora em Cima do Fato. Veja só esse painel repleto de fotografias de convidados que já participaram da programação da Rádio Educativa FM aqui em Piracicaba, com o comando da Jaqueline Santana, levando muita informação através das ondas do FM. Não é, Jaqueline? Todos os dias, além da programação musical, a prestação de serviços que a sua equipe leva aos piracicabanos, né? Tiago, primeiro dizer que é uma satisfação para a Educativa recebê-lo hoje, nos nossos estúdios, na nossa emissora, parabenizá-lo pelo trabalho, né? Eu acho que você desenvolve um papel social muito importante para as famílias da região toda de Piracicaba. Parabéns pelo seu trabalho. E a Rádio Educativa também tem essa função, né? De informar a população, de mostrar aos eleitores que colocaram o prefeito Gabriel Ferrato no poder, o que ele está executando, né? E também mostrar os planos, os projetos, as ações do governo municipal. Além disso, oferecer uma programação musical totalmente diferenciada. A gente toca jazz, blues, música clássica, música raiz, né? Então a gente está tendo um objetivo agora de ampliar o público ouvinte da emissora. Vamos dar uma caminhada lá para o estúdio, porque quem ouve a rádio tem vontade de conhecer um pouquinho aqui dos bastidores, né? Da equipe, a redação que prepara os programas todos os dias, os programas que estão no ar agora. Vamos invadir um pouquinho aqui o estúdio. Esse é o estúdio ao vivo, nosso estúdio ao vivo. Tudo que acontece aqui é o que está no ar. Vai, pegamos a turma toda de surpresa aí. Aqui o estúdio onde a programação é gerada. E o bacana com uma grande qualidade de som, né? Através do FM, né? Vocês têm os programas de entrevistas, os programas jornalísticos. É uma tendência hoje o FM levar informação, né, Jaqueline? Isso. Na verdade, a gente tenta aliar informação a todos os programas. A gente tem o Bom Dia Cidade, que é o programa jornalístico da rádio, e além disso, os programas temáticos, que falam sobre qualidade de vida, esporte, lazer, cultura. E você está há quanto tempo no comando aqui da rádio? Eu assumi dia 2 de janeiro do ano passado. E como tem sido essa experiência de comandar a equipe? Nós acompanhamos no Carnaval, foi a primeira vez que uma rádio FM fez transmissão do Carnaval. Eu acho muito bacana o Carnaval pelo rádio, né? Porque você tem todo o desafio da descrição do que está acontecendo na avenida, e vocês fizeram isso muito bem, né? Durante mais de 7 horas de transmissão lá da Avenida Armando Salles, né? O desafio dessas coberturas de levar, né? Informação de coordenar uma equipe jovem, né? De jornalistas que estão aqui na educativa, né? Isso. Nós temos a imagem que a rádio é a rádio da cidade. Então a gente quer estar mais perto da população o máximo possível, né? E estar no Carnaval foi uma forma de levar a educativa para fora dos estúdios e fazer com que a população chegue até nós. E a gente tem recebido muitas visitas dos piracicabanos aqui nos estúdios. Isso nos alegra muito. Qual que é o seu próximo projeto, o desafio aqui na educativa? Que eu sei que o Carnaval foi um projeto seu, de colocar a equipe na rua para fazer a transmissão. Qual é o próximo evento que você tem vontade de colocar em prática aqui na rádio? A Festa das Nações. O próximo evento que nós vamos cobrir, né? Nós vamos fazer uma reunião com a primeira-dama, né? Com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a senhora Selma Ferrato, para que nós consigamos montar um estúdio na Festa das Nações. Muito bacana, que é uma festa que atrai toda a região que acompanha a nossa programação. Eu todos os anos faço questão de comparecer à tradicional Festa das Nações, colocar um estúdio e fazer a programação de lá. Quando a gente estiver lá, você vai ser convidado para falar um oi para a gente. Quero ir lá, vou lá para participar do programa e para comer também. Aliás, a gente fica na dúvida lá de tantos pratos bacanas que tem na Festa das Nações. Parabéns por esse trabalho aqui na rádio educativa. Eu sou suspeito para falar porque sou de rádio, aliás, sinto muita falta do rádio. Trabalhei muito tempo com rádio e o rádio ainda é o veículo mais imediato, que leva a informação com mais agilidade, né, Jaqueline? No carro, em qualquer lugar, a internet ainda não bateu o rádio, a televisão não bateu o rádio, ainda é o veículo de informação mais veloz que existe hoje. Acompanha o ouvinte, né? Então, você está em casa, está ouvindo rádio, está no carro, está ouvindo rádio, realmente é um veículo muito forte, é sim. Legal, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite e a TVM que está à disposição também de toda a sua equipe. Seja sempre bem-vindo, viu? Prazer em falar com seus telespectadores. Ô, legal, Jaqueline, muito obrigado, viu? Parabéns a toda a sua equipe aí, que faz um trabalho fantástico na Educativa FM, fiquei muito feliz de participar aí do bate-papo com o Chilmar, no Bom Dia Cidade. Ô, Chilmar, me convida sempre que eu vou aí pra gente tomar café, bater um papo, falar com a população de Piracicaba, que acompanha todas as manhãs o seu programa e o excelente trabalho de jornalismo da Rádio Educativa FM. Olha, quero mandar um grande abraço ao prefeito Gabriel Ferrato, parabéns aí, prefeito Gabriel Ferrato, né, por manter esta estrutura da Rádio Educativa FM, levando a informação, a prestação de serviço aos ouvintes de Piracicaba e de toda a nossa região, através da potência forte do FM. Um grande abraço ao prefeito Gabriel Ferrato e parabéns por manter aí toda esta estrutura aí da Educativa FM. Gostei muito de participar e a TV Mix está sempre à disposição de toda a equipe aí da Educativa FM. Muito obrigado a todos e um grande abraço à presidente da rádio, a Jaqueline. Obrigado pela recepção na Educativa FM.